Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Retornado o cativeiro, faz-se sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltar e os exilados, Deus trazendo os deportados, libertados pra se amar. Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, Nossos lábios só canções. Nós vibramos de alegria, o Senhor faz maravilhas, Publicaram as nações. Música 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 Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, Música Música Ó Senhor Deus poderoso, não esqueçais do vosso povo, A sofrer na escravidão. Música Nos livrais do cativeiro, com a chuvada de janeiro, Alagando o sertão. Música O seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Música Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Música 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 Música